RR Boxing Promotion, Boxing na Veia, apoio ABC Express, OB Boxing e Prefeitura de São Caetano do Sul, Boxing na Veia. Eles estão sem capacete, tá certo? Então, são atletas mais experientes e o pau vai torar aí, viu, secretário? Sem dúvida, esperamos uma boa luta para que se consiga ter um espetáculo muito bom aqui. Mariano, corne vermelho, treinado pelo Washington. Corne azul está aí, Antônio Santos, da Fundação Gibi. Vamos ao combate, vamos ao combate. Estudos, estudos, preparação. É, os dois atletas estão se respeitando, hein, secretário? Sim, sem dúvida, é um respeito muito grande. Sabe que alguém abrir a guarda mais um pouco pode... Opa, escorregou, não foi golpe. Não foi golpe. Vocês que chegaram agora estão assistindo aí, ó. Esse atleta de vermelho é do Corinthians, orientado pelo Washington. Um queridaço nosso. Esse de azul está elegante, está bem vestido, está bonitão aí. Orientado pelo Gibi, é da Fundação Gibi. Esse aí é o Antônio Santos. Antônio, obrigado aí, Antônio, pela sua participação. Mariano, obrigado pela sua participação também. E parabéns. Opa, está pegando fogo agora, hein. Agora sim, melhorou. Estou se estudando, se estudando, agora foi no popal, hein. Agora tomaram a iniciativa, os dois estão tomando mais iniciativa, né. Vocês estão assistindo o primeiro evento realizado aqui em São Caetano do Sul, tá certo? No centro de treinamento Mário Chequim. E ao meu lado aqui está o secretário de esporte, não minto, desculpa. Ah, o Mauro Chequim está aqui do meu lado, que é o secretário de esporte. Nós estamos assistindo esse evento do centro de treinamento Mário Chequim. Mário Chequim é o pai do nosso secretário. Esse ginásio lindo aqui foi uma homenagem do prefeito a esse homem que adorava esporte, que já veio a falecer, mas deixou aqui do nosso lado aqui o seu filho, que está aqui na parte de coordenação e secretariado aqui de São Caetano do Sul. Mauro Chequim. Obrigado, Mauro, pela sua estada aqui e obrigado por estarem aqui do meu lado comentando essas lutas. Não, eu que agradeço essa oportunidade até inédita para mim, mas vamos tentar fazer o melhor aqui. É isso aí. Boxe da melhor qualidade, lutas muito bem casadas. Parabéns ao Ricardo mais uma vez. Opa! Mariano está numa segunda ali, só esperando o contra-golpe, trocou de guarda. Está jogando com a direita na frente. Opa! Final de primeiro round. Daqui até o final do ano, esse é o primeiro de uma série de dez. Nós vamos ter uma vez por mês aí um evento desse e que você venha para cá, venha trazer seus atletas aqui para se defrontarem, para passar uma tarde de boxe maravilhosa. Opa! Você também pode vir assistir, viu? Fica na Estrada das Lágrimas. 90. 90. É um centro de treinamento lindíssimo. Você que quer começar a praticar esporte, vem para cá, viu? Olha que luta lindíssima, secretário. Dois atletas com muita vontade de vencer, com uma distribuição de golpes. Opa! Esse rapaz de vermelho, rapaz, esse rapaz de vermelho é o Antônio Santos. Antônio Santos, ele é da Sociedade Corinthians, o Antônio. Não, desculpa, desculpa, o Antônio é da Fundação Gibi. O Mariano é que é do Corinthians. Exatamente, o Mariano que é do Corinthians, de vermelho. Estou gostando do combate, os dois atletas bem preparados fisicamente, estão bem preparados psicologicamente, estão dentro do ringue, de verdade, ninguém está com receio de tomar golpe, muito pelo contrário, está usando a sua inteligência, a sua habilidade, o seu condicionamento físico. Olha aí, que bonito, corpo a corpo. É uma luta franca, uma luta bem bonita, uma luta franca e que está dando valor aos seus técnicos aí. Eu acho que o Mariano está bem solto na luta, está se mostrando um bom, bem treinado e um bom lutador. Vamos lá. Olha aí, você que gosta de boxe, está assistindo uma luta franca, uma luta dura. Os atletas estão bem preparados, serão três rounds por um minuto de descanso. Parece que o atleta do Corinthians cansou, hein? O que você acha? Eu também acho. Ele começou, deu tudo agora no começo do segundo round e agora parece que parou, está só mais se esquivando. Não sei se ele acha que ele já está com a luta ganha e está levando só mais tranquilo. Já baixou a guarda. Reclamou ali que levou um golpe baixo, né? Eu não consegui observar. Bom, a luta está franca mesmo, mas eu acredito que se continuar assim o rapaz do Corinthians, o Mariano vai levar pior, hein? Olha lá, ele... Opa! Escorregou ali, não foi golpe, não foi golpe. Segundo round de uma luta de três rounds, de três minutos por um de descanso. Finalzinho do segundo round. O atleta Antônio, Antônio Santos, da Fundação Gibi, parece ter jogado um golpe baixo. Eu não sei se o atleta do Corinthians está cansado e está usando de arte manhas. Opa! Final do segundo round. Boxe na veia! Nós temos aqui o boxe, né? Que nós estamos conseguindo presenciar hoje. Nós temos o taekwondo, que inclusive nós temos alguns campeões brasileiros e até mundiais. Nós temos o jiu-jitsu, nós temos o MMA, temos o Mai Tai, temos o kickboxer, o judô. E todos os esportes que envolvem luta. Mas basicamente são esses. Retomamos aí o terceiro e último round. Na minha opinião, o atleta de azul. O atleta de azul. O atleta de azul, deixa eu pegar o nome dele aqui. Antônio Santos. Antônio Santos, desculpa aí, viu Antônio. É que nós fomos pegos meio de surpresa aqui com relação à ficha técnica. Tanto que está trocado aqui para mim os cornes, né? O Mariano, que é do Corinthians, que está com a roupa vermelha. Na minha opinião, na minha opinião, secretário, o Antônio Santos está ganhando essa. O que você acha? Não, eu também acho. Eu acho que o Mariano já cansou. Ele já está lutando de boca aberta, buscando o ar. Então, quer dizer, ele já cansou. Ele está, infelizmente, cansado. É isso aí. Luta franca no corne branco, ali no corne neutro. Já virou o Mariano, tentando colocar o atleta de azul, o Antônio, da Fundação Gibi, nas cordas. Mas não deu muito certo, não, hein? O Antônio já inverteu, jogou um direto duríssimo que pegou. Outro direto. Realmente, esse menino da Fundação Gibi está muito bem preparado, hein? Está sim, está sim. Ele veio para mostrar que quer sair daqui vitorioso, hein? Está levando a melhor. O Mariano está tentando segurar os braços dele. Você vê como ele para. Ele já abre a boca, puxa o ar lá do fundo. Põe o protetor bucal para fora até. Belíssimo direto do Antônio Santos. É, o Mariano está levando a pior, hein? Está. Mas o atleta é duro também. Aguenta a mão, recebe os golpes. Está cansado, olha lá. Reclamou de novo de golpe baixo. Parece simples, viu, secretário? Mas esses três minutos não acabam nunca. Não, não. Esses são os três minutos que demoram mais para passar. Leva cinco para terminar em vez de três. No momento em que você está levando a pior, parece que são trinta minutos, viu, secretário? É verdade. Você vê como o Mariano segura o braço do Antônio. É, ele não está querendo mais o combate, né? Opa, mas a bela reação dele aí, olha. Mas você vê que ele já pôs até o bucal para fora, que ele não aguenta mais. Está respirando pela boca. É, o Washington vai ter que levar esse menino para treinar um pouco mais. Mas os dois, tecnicamente, muito bom. Os dois, hein? Sim, 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 sim. Os dois atletas bem condicionados. Psicologicamente também estão... Estão bem, né? Estão dentro do ringue. Final de combate. Olha aí. Que bonito. É isso aí. É isso aí. Ei, Mariano. O Mariano não aguenta mais. Antônio Santos. Parabéns, Antônio. O Mariano, parabéns também, viu, meu velho? Parabéns mesmo. Vai lá, treina um pouquinho mais, se condiciona melhor e vem para o combate. Parabéns, Washington. Parabéns ao Gibi, que está aí sempre em atividade. Parabéns a todos. Olha aí o menino do Gibi. Sempre respeitoso, cumprimentando o público. Está certo? É isso aí. Vamos lá. Modalidade Boxe, direto aqui do centro de treinamento. Mário Chequim. Aonde? São Caetano do Sul. Aê, pessoal. RR Boxing Promotion. Boxe na veia. Apoio ABC Express. O B-Boxe e Prefeitura de São Caetano do Sul. Mário Chequim Promotion. Mário Chequim. Obrigado.